E uma coisa que é muito, muito importante a gente olhar aqui na terapia floral. Tratar o problema ou tratar a pessoa. Tratar o problema. Sabe que a gente vai tratar somente o problema? Vamos pensar aqui, né, um exemplo pra ficar bem prático aqui pra gente olhar. Vamos pensar uma pessoa que ela tem dor de cabeça, tá? E ela vai numa farmácia pra comprar um medicamento pra essa dor de cabeça. Então, quando ela não tá olhando pras causas disso, ela não tá olhando pra ela, ela tá com sintoma, ela vai entrar numa farmácia e vai comprar um medicamento para a dor de cabeça. Isso é prático, isso é superficial, porque se ela não olhar pras causas, digamos que essa dor de cabeça dela, é por causa de uma tensão que ela tá passando no trabalho. Se ela não resolver o problema da tensão, ela vai ter dores de cabeça todos os dias, ela vai precisar do medicamento todos os dias. Então, é prático, é superficial e não age nas causas. Pra algumas situações, né, ou de emergência, claro que a gente vai tomar o medicamento pra dor de cabeça. Mas se eu não olhar pras causas, eu vou ficar refém desse medicamento todos os dias. Em contraponto, tratar a pessoa. A gente vai ter um olhar individualizado. A pessoa tá com dor de cabeça. O que que está acontecendo, desde quando isso começou? O que que tá acontecendo ali nesse contexto dor de cabeça, né? Olhar de forma mais profunda, considerando as causas do problema de cada pessoa. Aqui eu trouxe um exemplo de dor de cabeça pra gente exemplificar. Mas isso a gente pode transcender pra qualquer outro problema da vida. Então, a saúde tradicional ocidental, né, ela olha muito pra doença e pros problemas. Então, quando a gente vai comprar um medicamento pra aliviar um problema numa farmácia, por exemplo, a gente não vai escolher, a gente não vai lá buscar um medicamento para o nosso problema individual, né? É claro que dependendo, tem alguns tratamentos, dependendo, mas sempre considerando o sintoma, o problema, o caso clínico, né? A gente não, de modo geral, na saúde tradicional ocidental, a gente não vai olhar pro indivíduo. Quem olha pro indivíduo é a saúde integrativa, né? Todo esse contexto. Mas, enfim, quando a gente vai entrar numa farmácia, a gente não vai comprar um medicamento pra a inflamação que eu tenho. Você vai comprar um medicamento pra inflamação que todas as outras pessoas que têm inflamação tomam. Assim como alergia, ansiedade, né? E você não vai olhar de forma individualizada esse tratamento. E essa forma de pensar, né? De você tratar o sintoma, de você tratar o problema, de você olhar pro corpo, né? Pra máquina corpo, ao invés de olhar pro indivíduo que está dentro desse corpo, essa forma de pensar, ela se manteve entre as pessoas, chegando até mesmo na terapia floral, onde a gente encontra, em grande parte das farmácias comerciais e lojas de produtos naturais, fórmulas prontas pra uso. E a gente vai ver que isso não tem nada a ver com a terapia floral, mas está aí como uma realidade pras pessoas, como uma forma distorcida. Mas, enfim, né? Nem tudo tem um lado bom. Inclusive, nisso tem um lado bom que a gente vai conversar, né? Fazendo limão a limonada. E até nas fórmulas prontas a gente consegue encontrar um ponto positivo aqui pra terapia floral. E até nas fórmulas prontas.